Tchau galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te contar a história de como eu inventei um deck em menos de 21 horas e levei pra jogar um torneio. E tudo começou quando eu abri uma Booster Box de infinito proibido e dei a sorte não só de tirar um Fiendsmith Engraver com uma Spell que é a Tract. E sim, essa câmera tá aqui porque eu já tô com tudo pronto pra te mostrar esse deck, mostrar como eu montei, qual foi o raciocínio, mostrar os combos também. Mas deixa eu te explicar porque que eu tive tão pouco tempo e porque que eu tive que inventar um deck. Primeiro no tempo né, eu abri essa Booster Box na sexta-feira, calhou, eu só consegui abrir ela na sexta e todo sábado tem torneio aqui na minha local. Eu até já tinha alguns planos ali de um deck pra jogar nesse torneio, não deu certo, o correio não entregou umas paradas que eu tava precisando, então eu ia jogar de Tempai, que é o deck que eu tenho em casa. Mas como eu disse, conforme eu dei a sorte de tirar as duas cartas que eu precisava pra alguns planos, eu falei, não mano, eu preciso jogar com isso aqui, eu vou inventar algo com o que eu tenho em casa. E no final as opções que eu tinha em casa eram relativamente imitadas e a melhor delas, que eu cheguei à conclusão, era aqui o Fire King. E assim, eu não sei se você já viu o Fiends Mid Fire King em algum lugar, sem Sneaky Eyes, sei lá, eu nunca vi, por isso que eu tô falando que eu inventei. Deixa eu dizer que tiveram algumas pessoas que me ajudaram a montar esse deck, tanto a conseguir algumas cartas de última hora, quanto a pensar na estratégia dele em alguns combos, principalmente o Eric Lima lá da D1TCG. E por que 21 horas? Porque eu abri isso aqui em live, encerrei a live às 17 horas, e aí eu tive desse momento até às 14, que era ali a inscrição do torneio, pra bolar e inventar esse deck. E o que mais apertou é que era o nosso mensal, então eu tinha que enviar a decklist, eu tinha que enviar antes, pô, foi muito complicado. E assim, seriam 21 horas se eu não tivesse dormido, eu dormi, eu tô contando 21 horas, se eu quisesse eu tinha virado à noite. Eu quase fiz isso, eu dormi pouco, mas enfim, eu dormi nesse processo aí algumas horas, então foi até menos. Então bora lá, vou te mostrar o deck começando a decklist, o nosso side tá aqui já, eu vou deixar ele de lado aqui um pouquinho, vai esconder atrás da minha câmera. Será que vai dar certo? Talvez, ou não, vou deixar pra cá. Ok, e vamos ver aqui o deck, vamos abrir naquela organização que eu já gosto aqui, pra você entender como é que funciona o deck. Então, começando dos nossos starters, e começando a falar aqui do Fire King, que não é muita novidade, eu usei aqui, vamos lá, são 3 ponix, né, deixa eu olhar aqui na câmera, são bons starters. Acaba que eu considero nesse deck, as field spells aqui, como starters, eu usei essa proporção aqui, 3 da spell contínua e 2 da ilha. Não sei se é a melhor proporção, eu acho que sim, não sei, eu acho que eu prefiro abrir com isso do que com isso. Não tenho muita certeza, só eu tive poucas horas pra pensar nesses detalhes e eu deixei eles um pouco de lado, eu tava pensando em outras coisas. E eu tentei também, em algum momento eu cheguei à conclusão, que eu queria usar bastante monstro-fogo, isso me ajudaria na hora de ligar as duas engines do meu deck. Então eu usei aqui 3 kirins, né, os kirins não são tantas novidades, até porque eles me ajudariam aqui a defender algumas coisas de alvo e tal, né, e eu acho que também o gás é importante, eu acho que eu quero 3 kirins pra fazer o efeito deles no cemitério 3 vezes, então isso vai ser relevante. Pronto, deu uma ajeitadinha na cor da câmera aqui, não tava me agradando. E aí na ideia de usar vários monstros-fogo, eu usei aqui 2 arvatas, certo, e o barongue, né, então, enfim, sei lá, não coube o terceiro arvata, eu gosto do arvata, tá, talvez eu usasse 3 arvatas, não encontrei aqui, mas, enfim, tem bastante monstro-fogo aqui. E também usei um punhadinho de hand traps o máximo possível, inclusive a Ashe ser-fogo é relativamente relevante, é legal, vai ter algumas linhas que a gente pode usar a Ashe, mas, enfim, usei 15 hand traps aqui que eu imaginei que fossem boas na minha local, aqui no meu, ficou torto isso aqui, mas, enfim, no meu meta-call, né, então não vamos entrar muito no mérito das hand traps em específicos quais eu utilizei. E também pra fechar o deck aqui, coisa que eu também não pretendia usar, apesar de eu gostar, eu usei também 3 garunix, né, não era o plano a princípio, eu tinha colocado 2 e 2, mas, né, essa ideia de usar vários monstros-fogo acabou indo dessa forma. E eu gosto do garunix, tá, eu gosto de abrir com o garunix na mão, go in second ele é muito bom, matar o garunix pra buscar outro garunix funciona, ou matar outro card já com o garunix na mão resolve vários problemas, então eu gosto de usar 3 garunix nesse deck, não é de hoje que eu uso, e a gente também usou aqui a spell, e também usei um cobay, certo, e assim completam quase 20 cartas, faltam 6 que ainda estão na minha mão aqui. E até aí, relativamente standard. Daí na nossa engine aqui de Fiendsmith, a nossa engine pequena, eu então tô usando o engraver, aqui, beleza, e ele na mão é jogada, porque ele pode ser descartado pra buscar a Tract, a Tract também na mão faz jogada, e a Tract tende a buscar o Lurie, mitológico aqui. Ele também na mão é jogada, ele normal sumo dele é full combo Fiendsmith, né, então essas 3 cartas aqui são ótimos starters, funcionam muito bem, e chegam em lugares fortes, tá, via essas 3 cartas. Daí eu também uso aqui 3 Sanct, né, a Sanct, ela faz menos no deck, mas também faz combos de Fiendsmith, basicamente a Sanct, ela gera um token Demônio Luz, né, então eu consigo fazer virar aqui o nosso amigo. Basicamente a Sanct sozinha vira 2 level 6 na mesa, e eu posso ir pra alguns caminhos com isso, né. Outra coisa que você tem que ter em mente é que o Ponyx, ele sozinho, são 2 monstros na mesa também, né. Então são 2 monstros na mesa aqui, 2 monstros na mesa aqui, você já começa a chegar em alguns lugares, a entender algumas coisas desse deck aqui. Agora falando do Extra, vou deixar o deck um pouquinho de lado, vou mostrar aí mais, algumas coisas vão ficar evidentes, né. Então, começando com a minha Engine de Fiendsmith aqui no Extra, nós temos a Lua, né, a Moon, que vai fazer com que 2 monstros qualquer virem um Demônio Luz, que no caso ela e ela vai virar o Requiem, né. O Requiem eu acabei comprando, por conta de ter tirado as outras cartas. Daí eu tô usando, pra viabilizar alguns combos, e é o combo que eu vou te mostrar, eu tô usando 2 Necro Keeps, que é a exclusiva TCG, e ela faz com que algumas coisas aconteçam. E eu também preciso usar um M7, e aí algumas coisas começam a ficar doidas aqui. É o combo que eu vou te mostrar, eu acho, tá? Eu acho que sim. É, tá. Então, isso aqui é o que eu preciso pra de repente chegar aqui no Sequential, e o Sequential fazer o nosso fusão de level 6, que reborna o Engraver, e aí algumas coisas acontecem. Se eu vou ter 2 level 6 e um Link 2 na mesa, isso viabiliza algumas coisas. Daí eu também tenho aqui, de opção, dessa engine, o Cesar. Algumas situações vão fazer o Cesar, então aquela Sanct que faz o token, põe 2 level 6 na mesa, é um Cesar antes de eu começar a jogar. E o Cesar é fortão, uma interação meio forte, né. E também a Beatrice. A Beatrice, ela vai rolar em situações ou extremamente específicas, ou pós-side. Eu posso mostrar aqui, eu não tinha preparado isso, mas no side eu tô usando... Cadê? Vou pegar aqui rapidinho. Ah, cadê? Lágrima Azul, essa spell aqui. Que, enfim, combinada com a Beatrice, a gente joga ela pro grave, e aí esse bicho dá dano por efeito, ela se remove e seta qualquer normal spell do meu deck. Então, no evento que eu joguei, já antecipando, eu usei uma Barrier e um DDG, né. Então, pós-side, quando era um deck ali, ou mais Board Breaker, ou que não me dava Hand Trap e deixava me jogar mais solto, eu tentaria fazer aqui essa marotagem. Acabou não rolando no evento, né. Mas, enfim. Então, a Beatrice acaba rolando nesse tipo de situação. Ou, em situações, e já dando algum spoilerzinho, né, coisas muito específicas, você consegue Beatrice jogar um... Cadê? Um Garunix, por exemplo, pro grave, e aí você já tem o Link 2, né, você junta essa Beatrice no Link 2 pra fazer outra carta do meu extra, a Princess. A Princess Rebornando o Garunix, ele ativa efeito e vai viabilizar aí combos de Fire King, por exemplo, ou poderia ser o Ponyx, enfim. Isso também é bastante específico, mas poderia rolar. Então, a Engine viabiliza isso. Daí, nos Monstros Fogo, o Sunlight Wolf é bastante importante. A Princess também, ela aparece em todos os combos, todas as linhas. Usei uma mascarena que ela acaba sendo... Meu handboard mais forte tende a envolver a mascarena, que vai virar SP, né. E eu também, as duas últimas cartas que eu coloquei, eu coloquei a Baleia e um Zelantes. Eu queria, nessas cartas aqui, cartas Go in Second, de cartas pra matar, cartas pra jogar. Talvez eu não precisasse do Zelantes jogando o evento, eu cheguei à conclusão que o Zelantes talvez fosse dispensável. E eu cheguei à conclusão de que algumas coisas poderiam estar melhores nesse deck, mas, enfim. Agora, a Baleia, eu, depois que a gente entrega em minha decklist, eu entendi, aprendi, o Eric me ajudou a entender o combos, que a Baleia ia rolar com mais frequência, né. Então, que bom que eu usei ela, ela de fato rolou. Mas a Baleia justamente tava aqui pra virar os Zelantes, às vezes Go in Second, ou algo assim. Então, esse é meu extra. Bom, e agora que você já viu a decklist, eu vou te mostrar um combo e te explicar o porquê que faz tanto sentido esse deck, aonde eu quero chegar com ele. Mas antes eu tenho uma dica que vai fazer você economizar dinheiro e ainda pode ser sorteado com muitos prêmios. A Liga Yu-Gi-Oh! que tá patrocinando esse vídeo é uma plataforma que reúne praticamente todas as lojas de card game e você, sem dúvida, vai encontrar tudo o que precisa lá. O link tá na descrição e, quando você entra, você pode pesquisar a carta que você quiser e você vai ter uma lista ali de todas as lojas que tem te mostrando do preço mais baixo até o mais alto. Então fica fácil saber onde você vai comprar e economizar no processo. Além disso, a cada R$100 em compras que você faz ao longo do mês dentro da plataforma da Liga Yu-Gi-Oh! te dá direito a chances nos sorteios. E quando você usa o cupom BOTATCG, você, além de mostrar pra Liga que a nossa parceria faz sentido, você duplica a sua chance nos sorteios. E nesse mês é tudo isso aqui que vai ser sorteado. Então corre no link da descrição, compra o que você tá precisando, economiza dinheiro, usa o cupom BOTATCG e quem sabe até você não ganha um bônus aí todo mês. Tamo junto, Liga! Bora continuar com o vídeo. E tá aí, eu vou te mostrar o combo que eu acho que é o que faz mais sentido nessa estratégia, né? E, enfim, você vai entender por que que o Fiendsmit acaba entrando nesse deck, né? E o nosso combo basicamente vai ser só opponents. Rolou mais vezes que eu gostaria no torneio, linhas assim, tá? Mas entenda que quando você tá com mãos de cinco cartas, você tende a fazer mais coisas. Porém, quando você toma Hand Traps nessas outras quatro cartas, às vezes acaba que o seu combo vira o Normal Summon Ponix, né? Então vai reduzindo a sua mão. Então, qual que é o lance, né? Sem o Fiendsmit, o que o Fire King faz? Normal Summon Ponix, você vai buscar uma Spell, você busca a Contínua, ativa a Contínua, a Contínua vai ativar o fio de Spell do deck, você vai destruir um Monstro Fogo, o Monstro Fogo morre, você busca um Fire King, você busca o Garunix, o Garunix viu o Ponix morrer, apesar de não ter visto, ele entra em Spell porque um fogo morreu, e porque ele entrou, ele destrói um fogo do deck, você destrói o Kirin, e o Kirin Reborna um Fire King, certo? Então, normalmente, o Normal Summon Ponix, é isso aqui que ele faz. E isso aqui, não vira muita coisa, você não consegue ter Kirin na mão, você não consegue ir pra nenhum lugar nessa linha. Por isso que a gente tem que colocar outras Engines, né? Às vezes quando a gente coloca o Tribal Brigade, não é isso que ele vai matar, vai matar o Tribal Brigade, vai fazer você jogar de outras formas. Porém, quando a gente tem o Fiendsmith, a gente pode chegar nesse ponto aqui, e juntar os dois monstros, pra fazer a Moon, e aí nós transformamos os nossos dois monstros, num Demônio Luz, Demônio Luz esse que pode ser utilizado, pra fazer aqui o Hacking, né? E o Hacking, Quick Effect, se tributa, pra dar Special do Engraver do deck. E nesse ponto, nós podemos usar o outro efeito do Hacking, pra equipar ele num Fiendsmith, e usar esses nossos, um monstro equipado, e um monstro demônio, né? Usar eles aqui, pra fazer a nossa fusão exclusiva TCG, que é a Necro Keep. Ela entra só de você mandar esses dois monstros pro cemitério. E aí eu posso ativar o efeito do Engraver no cemitério, embaralhando aqui, um monstro demônio Luz do meu Grave, pra ele voltar a entrar Special. Certo? Aqui, eu tenho que dar mais algumas voltas pra viabilizar o meu combo. Porque veja só, nesse momento eu tenho um Demônio Luz no cemitério, e o Engraver. Guarda essa informação, ela vai ser importante. Então pra isso eu preciso juntar os dois bichos aqui, pra fazer o M7. O M7, ele tira uma matéria, e dá alvo numa carta em qualquer campo, em qualquer cemitério, e... Enfim, dá alvo. Se ele resolver, ele der esse alvo, volta pra mão do dono. Então eu dou alvo aqui, no Engraver, pra voltar pra minha mão, e eu poder ativar o outro efeito dele, descartar, e buscar o meu Spell Trap Fiendsmith. Eu busco a Sankt. Nesse momento ativando a Sankt, eu posso buscar um Demônio Luz, e depois descartar uma carta. Nesse caso, eu vou descartar o Lurie. E o Lurie, quando é descartado, ele é obrigatoriamente ativo efeito pra entrar Special. Então aqui eu coloquei outro corpo na mesa, que basicamente era o que eu tava, né? Eu tinha dois level 6, agora eu tenho dois corpos. Mas, esse Lurie apareceu, então eu ganhei um Demônio Luz no processo, né? Agora eu tenho de Demônio Luz, ainda Moon, ainda o Engraver, e o Lurie a mais. Isso vai ser relevante quando eu juntar os nossos dois amigos aqui pra fazer o Sequência. E o Sequência, ele faz fusão, embaralhando as matérias do Grave. E a fusão que eu quero fazer precisa de dois Demônios Luz. Então eu posso embaralhar o Lurie e a Moon aqui, deixando o Engraver no cemitério. Isso vai ser relevante. E embaralho os dois aqui pra fazer o nosso amigo aqui, que me fugiu o nome, que é o Lácrima, né? E o Lácrima, quando entra, ativa pra rebornar um Demônio Luz. Pega um Demônio Luz do cemitério e reborna, ou volta pra mão. Então eu posso rebornar o Engraver nessa situação aqui. E veja só, eu tô ganhando, no final, como é que chama isso? Link Rating, né? Então, pontos de Link, eu vou chamar aqui. Aqui são dois, três, quatro, certo? Lá atrás eu tava com dois. Então aqui eu posso fazer algo como juntar os nossos dois amigos aqui, um Link 2 e um monstro, pra fazer, perdão, uma Princess. A Princess, a partir daqui eu tô locado em fogo e uma vez por turno, ela dá a espécie de um monstro fogo. Então eu posso falar efeito dela, rebornar um dos meus Fire Kings qualquer aqui, né? E o que que eu quero chegar nesse ponto? Agora que a Princess já tá online e ela tende a ser uma interação, eu quero pegar pra minha mão o Kirin, né? O Kirin é uma das principais formas de eu interagir com o oponente. Então pra isso eu vou precisar dar uma volta. Juntar, que diminuiu meu Link Rating, veja só, eu tava juntando Link Rating 4, pra fazer Link Rating 2, o Sunlight Wolf, e o Sunlight Wolf, quando um bicho entra na seta dele, ele pega um fogo do Grave pra mão. E pra isso eu vou ter que dar mais uma voltinha, eu vou ter que fazer o efeito do sequência pra equipar ele aqui no nosso Engraver, e aí mais uma vez, juntar um demônio equipado com um monstro demônio pra fazer a segunda Necroquipia. A Necroquipia ela pode ser espamada dessa forma, né? Nada impede ela de entrar múltiplas vezes. E nesse ponto, eu posso trigar o efeito do Sunlight pra pegar o Kirin pra minha mão, e com essa situação, né, de Normal Summon Ponyx, eu encerro dessa forma, com o Kirin na mão, e esse board. O que que tem de interação aqui? Vamos listar, né? É... Eu tenho, conforme o momento que eu quiser, né, o Kirin pode destruir o monstro-fogo pra entrar Special, então ele tende a fazer algo assim, certo? E conforme o monstro-fogo é destruído, vai trigar o Garunix no meu cemitério, o Garunix entra Special, destruindo um fogo do deck. Nesse ponto, eu tendo a destruir um Kirin do meu deck. Vou pegar aqui, destruo um Kirin, certo? E o Kirin reborna o monstro Fire King, e destrói uma carta no campo. Então, com aquele Kirin na mão, eu gero bastante presença, bastante corpo, tô destruindo uma carta no campo do oponente, e o Oponix vai me buscar uma carta, né? O Oponix vai me buscar um follow. Dependendo do que eu acho, eu posso buscar aqui a nossa Quick Play, né, que destrói Fire Kings no campo pra destruir carta do oponente, e isso aqui eu vou usar pra matar. Eu tenho bastante presença na mesa, e eu ainda tenho a Princess. A Princess, a qualquer momento que o oponente fizer um Special, eu posso matar um fogo do meu lado, e um monstro no campo do oponente, pra ele, pra ela, enfim, entrar e destruir, né? Então eu poderia, sei lá, destruir o Oponix aqui, por exemplo, até porque o Oponix vai voltar pra minha mão na Standby, então é mais uma interação, e isso aqui gera bastante follow, então de interação mesmo, eu tenho as duas destruições. Claro que com os dois level 8 na mesa, e a contínua, eu ainda poderia fazer a linha de fazer o rank 8 no turno do oponente, mas eu não tive espaço no extra. Talvez dava pra ter otimizado, se eu tivesse tido mais tempo. Mas aqui são duas interações, muito follow aqui, né? Eu busquei uma carta Oponix, vai voltar pra minha mão. Se essas coisas passarem na mesa, principalmente a ilha, é mais pressão ali no meu oponente, e o Engraver, ele também pode voltar. No turno do oponente, o Engraver pode embaralhar mais um demônio, luz, pra voltar a Special Summon, então ele voltaria aqui, e isso poderia me gerar algumas jogadas, mas eu também posso equipar o Sequência nele, e ele destrói um equipamento e uma outra carta. Então é mais uma interação aqui no follow, né? Ele bate 1800, ele não é pequeno, e ele destrói mais uma carta. Então de follow, eu teria aqui no final, então, né, o raciocínio, eu teria, cadê? Deixa eu confirmar, é isso. Eu teria duas interações aqui, o Normal Summon Ponings, fora as outras quatro cartas da minha mão, que se não foram jogadas tendem a ser Hand Traps, e muito follow aqui, né, com todas essas cartas aqui voltando. É bem forte. E esse então é o meu novo deck, eu já joguei um torneio, e esse vídeo sai provavelmente amanhã, do torneio que eu joguei, como a partida, você vê o deck em ação aqui, e eu contando a história desse torneio também, pra gente fechar esse ciclo aqui. Então pra isso, se inscreva pra ser notificado, deixa um like nesse vídeo aqui, o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos, e vai sugerir esse novo também. E inclusive, de repente, esse vídeo até saiu, e pode ser esse aqui, ó. Tá começando um vídeo novo meu aqui, clica nele pra maratonar os vídeos do canal, eu te vejo lá, tamo junto, até mais.